Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Para que a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais brasileiros sejam feitos de forma planejada, foi criada em 2017 a Agência Nacional de Mineração. Entre diversas funções está a fiscalização da atividade, podendo realizar vistorias, notificar, autuar infratores, adotar medidas como interdição e até impor sanções em casos específicos. E quem conversa hoje aqui comigo é o diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para esclarecer a nossa atuação em todo o território nacional. Muito obrigada, diretor. Bom, a gente vai começar falando de... Muita gente acha a mineração um assunto bem distante do nosso dia a dia, mas a gente pode ver que está perto da gente, como num simples celular, uma garrafinha de água. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa mesa de vidro, um parafuso, qualquer coisa, realmente vem da mineração. O grande diferença da mineração de outros negócios, como o agronegócio, por exemplo, é que ela é um pouco afastada dos centros. Então, normalmente está em lugares mais inóspis, lugares mais longevos, onde os formadores de opinião, a grande massa, às vezes não vê aquele processo participar do dia a dia. Normalmente, a mineração mais próxima dos centros urbanos são a mineração para construção civil, que é areia, seixo, argila. Mineração de ferro, com exceção de Minas Gerais, realmente, onde vive o quadrilátero ferrífero ali próximo de Belo Horizonte, no resto do Brasil são muitos, muito afastados. Eu, por exemplo, sou do Pará, sou de Belém. A Belém, a capital do Pará, para onde é a mina de Carajás da Vale, são mil quilômetros. Então, o centro formador não conhece a realidade do que Carajás gera de emprego, de riqueza, do desenvolvimento. Ou seja, então, isso é uma das coisas que a mineração, que a gente tem atuado bastante na agência, melhorar a comunicação. Não só da agência, mas também o setor mineral tem que se comunicar mais. Tornar mais próximo também do cidadão. Tornar mais próximo, que o cidadão tem que saber que quase tudo que ele usa hoje, até o alimento, prevê da mineração, que é o preciso de potássio, de fosfato, que são as proteínas e o que o agronegócio precisa de insumo para ter uma melhor produtividade. Então, o agronegócio, com todo o respeito, ele fala que o agro é tech, o agro é pop e a mineração está alinhada do mesmo jeito e ele faz parte do dia a dia. E esse é um dos grandes objetivos da Agência Nacional de Mineração, é tornar essa comunicação mais próxima. Com certeza. É uma das grandes tarefas que era, eu diria, uma das maiores diferenças do que era um departamento, que era o Departamento Nacional de Produção Mineral para agora uma Agência Nacional de Mineração. O quesito transparência e comunicação, eu diria que é o top de linha. Logicamente, tem toda a revisão regulatória, facilitação, desburocratização, mas o quesito de comunicação, de transparência, de interação com o cidadão é uma das primeiras pautas da agência. É importante para a gente, né? Diretor, a agência é relativamente recente, né? E logo em seguida, a gente teve o episódio aí, a tragédia de Brumadinho. Como é que foi o trabalho feito por vocês? É, a nossa... Por mais que a agência tenha sido criada em 2017, através das medidas provisórias e também da Lei Decreto de Criação, ela só se constituiu em dezembro de 2018, com a formação da primeira diretoria. Então, Brumadinho aconteceu em janeiro, final de janeiro, 25 de janeiro. A gente tinha praticamente um mês e meio, um mês e vinte e poucos dias de existência. A gente estava, naquele momento, ainda se reestruturando, nomeando as pessoas, tentando fazer um diagnóstico do que era o DNPM, o que a gente podia aprimorar, porque até então, o DNPM é um departamento que existiu por 84 anos e você vira a chave, mas as pessoas continuam as mesmas, né? São os mesmos servidores. Então, a gente ainda estava tentando analisar o que é que o pessoal tinha já programado para o que é o dever de uma agência, como eu falei anteriormente, o quesito de transparência, comunicação, participação social. Então, a gente estava ainda naquele momento de início de estruturação, quando aconteceu isso. Então, todos os focos foram para realmente o quesito de barragem. Naquele momento, nós tínhamos oito técnicos para barragem em todo o Brasil. Era uma equipe realmente muito pequena. Ainda é pequena, mas era realmente menor ainda, pedindo auxílio, pedindo ajuda para outros organismos, defesa civil, tinha que emprestar um helicóptero para a gente conseguir fazer um sobrevoo, ou seja, era uma situação realmente bem complicada, que a gente perdeu aí uns bons três, quatro meses para conseguir se reambientar e voltar a falar de reestruturação da agência. Então, realmente, pegou a gente de calça curta, como se diz. Imagino. Esse trabalho, o diretor, se estende até hoje, né? Até hoje. A gente tem aí um... Melhoramos bastante no quesito de gestão de barragens ao longo do ano passado. Fizemos uma nova regulação, dobramos a nossa equipe praticamente, fizemos curso de capacitação. Tivemos muita interação com outros países que têm know-how na questão de barragens, como é o caso da Holanda, Canadá. A Holanda, por exemplo, sem barragem não existe. Então, a gente fez um grande treinamento e uma grande troca de conhecimentos com o governo da Holanda. Até as pessoas que fazem as gestões e construções da barragem da Holanda fizeram treinamento com as nossas equipes. É isso que eu ia perguntar, diretor. A gente tem uma certa expertise ou a gente se inspira em algum modelo? Como é que é isso? A gente se inspira, né? Não tenha como. A gente... O mundo que a gente está hoje, onde nada se cria, tudo se copia, para mineração também não precisa a gente falar da mesma coisa. Por mais que o Brasil tenha nossa descoberta de 1.500, a gente tem países que já usam mineração há muito mais tempo do que a gente. A própria Austrália, Canadá, Europa como um todo, passou pelo processo de avanço na área de mineração antes da gente. Por que a gente não pode copiar isso? Então, a gente tem um pouco dessa diretriz de pegar as melhores práticas mundiais, porque a nossa mineração é de escala mundial. A gente tem as maiores empresas do mundo de mineração, as maiores commodities do mundo, como minério de ferro, manganês, cobre, ouro, que são as grandes reservas, são de escala global. Então, a nossa mineração é global. Não tem por que a gente ter essa... Às vezes, tem gente que fala de vergonha, de copiar e tem gente que às vezes acha que o Brasil é muito diferente dos outros e não é. Todo mundo tem um pouco das suas diferenciações, mas, em suma, o processo mineral é o mesmo. Então, cuidados com barragens, as melhores práticas para a construção de barragens podem ser assimiladas nos outros países com toda certeza. Sobre práticas, o nosso modelo de amontante, de barragens amontante, é um modelo ultrapassado? Eu diria que ele é ultrapassado. Ele tem uma razão de existir, porque ele é um dos modelos mais baratos. Você tem aí praticamente quatro tipos de construção de barragem. Barragem de etapa única, barragem... Vou tentar até fazer um desenho aqui para você entender melhor. A barragem de etapa única, ou seja, ela não tem altiamento. Eu tenho a barragem com linha de centro, ou seja, eu tenho altiamento, ela no mesmo prumo, ou seja, sempre no ápice da barragem, ela só cresce para cima. E eu tenho dois tipos diferenciados, que é a barragem amontante e barragem azuzante. Azuzante é quando a barragem faz o altiamento e a pilha dela cresce para fora da barragem. Ou seja, ela vai ser alteada em cima do terreno firme. Ou seja, não é em cima de rejeito, que é isso que é o problema da montante. Ela altia para dentro da barragem, onde a base dela é o rejeito compactado. Isso é um pouco perigoso, só que também ele é perigoso entre aspas, porque você tem como ter um bom adensamento de rejeito, onde o rejeito pode ser um pouco mais compactado, um pouco mais classificado. Então, vai muito de cada caso, porque a barragem de rejeito, querendo ou não, ela tem uma dificuldade, que é a diferença de densidade. Voltando para a nossa física química de segunda série, terceira série, você tem rejeitos com densidade diferente. Então, a partir do momento que eu ponho um rejeito mais denso em cima, a partir que ele é mais denso, ele vai para o fundo. E eu tenho isso aqui acontecendo dentro da barragem, logicamente, muito lento. Mas eu tenho um movimento aqui dentro. E isso é o risco da barragem amontante, porque eu estou apoiado aqui e isso pode estar mexendo e acontecer alguma coisa na geotecnia da barragem. Então, existem alguns países que já baniram a barragem amontante, como é o caso do Chile. O Canadá, que é onde a gente tem utilizado com a experiência, não é banida. Só que lá você tem boas práticas de construção de barragem, muito firmes, com os geotécnicos e com a sociedade acompanhando, que dá mais uma certeza e uma tranquilidade para a sociedade. Só que mesmo no Canadá, houve um acidente lá em 2014, se eu não estou enganado, que é em Mount Poli, uma barragem que rompeu, não houve morte, foi um só praticamente dano ambiental, e era uma barragem de linha de centro, que seria uma barragem mais segura do que a montante. Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso? A barragem, querendo ou não, por ser mais segura ou menos segura, ela tem que ter gestão. Então, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que ter os piesômetros, ela tem que ter radar, ela tem que ter uma equipe de vistoria para saber se tem alguma rachadura. Se não tiver esse acompanhamento, qualquer barragem pode ser um risco. Então, é isso que a gente tem tentado atuar com o nosso sistema criado pela agência, isso é um sistema que é praticamente único no mundo, o SIG-BM, que é o sistema de interação entre o regulado e o regulador, ou seja, entre a agência e o minerador, onde ele tem que fazer os inputs de informações que a gente chama de perguntas gatilhos. Ou seja, eu tenho 21 perguntas, que se ele me botar um não em qualquer uma dessas perguntas, eu consigo saber que aquela barragem está segura. Ou seja, tem rachadura? Não. Tem surgência de água? Não. Como é que está? Ou seja, é uma pergunta gatilho. Se ele me falar que tem uma rachadura horizontal, isso já liga um gatilho que lhe manda uma mensagem para o celular do meu técnico, opa, eu tenho que ir nessa barragem amanhã. Só que aí eu conto com a honestidade e a idoneidade do minerador. Então, é isso que a gente bate muito. O sistema ali é bom. Só que se o minerador botar mentira, sai mentira. E foi isso que aconteceu em Brumadinho. Diretor, isso entra aí naquele... A gente entra num processo de desburocratização, digitalização de serviços, que a agência também está utilizando. Exatamente. Para a gente se desburocratizar, a gente vai ter que entrar também numa era de autodeclaração, que é isso que muitos estão fazendo. Então, você autodeclara a sua situação, a gente tem com uma premissa que você foi idônico, foi seu correto, e a gente vai fazer essa averiguação na vistoria, na fiscalização. Então, isso a gente consegue fazer uma grande desburocratização na barreira de entrada, ou seja, a gente consegue liberar mais minas, a gente consegue liberar mais processos, aprovar mais processos. Logicamente, tudo isso com uma certa autonomia e certeza, ou seja, processos que podem ser feitos dessa forma, não é qualquer um, e a gente tem que gastar 80% do nosso tempo no campo. Então, isso que é uma inversão que ocorria no DNPM. A gente perdia muito tempo liberando minas e pouco tempo fazendo fistoria, fazendo fiscalização. A gestão em si, né? A gente tem que fazer a inversão disso, ou seja, para aprovar a mina, pode ser um pouco mais rápido. Agora, eu tenho que gastar bastante tempo visitando as minas, vendo como é que está a sociedade. Fiscalizando, né, diretor? Exatamente. Olha, a conversa está boa, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com o Brasil em Pauta. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão. Diretor, no bloco anterior, a gente estava falando muito sobre o Brumadinho, a questão da transparência, a gente estava conversando que a omissão de dados, de informações, causou essa tragédia, né? O que pode ser feito para que isso não se repita? Primeiramente, é isso. A gente tem que contar, hoje, a era que nós vivemos é uma era de construção. Então, o minerador não pode ver a agência como seu inimigo, como seu fiscal. Desculpa também uma comparação como o Imposto de Renda faz, que o leão vai lá para você ser multado. A nossa premissa é realmente a contribuição, é construção. Então, assim, por mais que nós somos o regulador, a gente tem o dever de construção para o cidadão. E a nossa principal missão, hoje, é reconstruir o setor mineral. Então, por isso, a gente pede para o minerador não faltar com a verdade. Ou seja, aconteceu alguma coisa, nos comunique. Relate a agência, não é importante. Porque, assim, a primeira coisa que a gente pode fazer, opa, manda alguém lá. Segunda coisa, realmente, para a operação, tem que parar tudo. Nós já tivemos alguns casos, no caso de barragem, por exemplo, em 2017, 2018, tiveram nove barragens que não se romperam porque o minerador falou a verdade, tinha uma trinca horizontal, só falando em gravidade na geotécnica, quando você tem uma trinca horizontal, quer dizer que está ocorrendo um embarrigamento. Ou seja, a pressão da barragem está vindo para cá, ela está quase numa iminência de rompimento. Isso aconteceu no Mato Grosso. O minerador não tinha uma equipe muito boa, postou para a gente, deslocamos pessoas do Mato Grosso, de São Paulo, para ir lá. E a nossa equipe ajudou o cara a fazer a recuperação da barragem. A gente olha, põe uma pá carregadeira aqui, faz uma drenagem aqui, coloca um pouco mais de aterro aqui. E isso conseguiu enrolar em uma semana, salvamos uma barragem. Não só fiscaliza a agência, como também dá assistência. Exatamente. Então, a gente tem que fazer uma coisa construtiva. Então, isso que a gente pede, que o minerador reporte, idoneamente, não só o SIGBM, mas a qualquer outro processo que tenha dentro da agência, que são vários outros pontos, outros sistemas que podem ser reportados, não faltem com a verdade que a gente está ali para fazer uma construção conjunta para o bem do setor mineral. E a estrutura existente hoje na agência, ela é suficiente para regular o setor? Não. Infelizmente, isso é histórico do DNPM. O último concurso que o DNPM teve foi em 2010, onde a gente teve 1.150 servidores no ápice, e mais, como o DNPM era também um... A carreira não era uma carreira muito boa, os salários eram mais baixos que os demais departamentos. A nossa própria agência, a gente virou agência, o nosso salário ainda não é de agência. Digo, o nosso salário é do nosso servidor. Então, os nossos servidores recebem 40% a menos do que qualquer outra agência reguladora. Então, isso é um grande desmotivador. E aí, para ser mais grave ainda, a nossa média de idade de servidores é em torno de 53 anos. A gente teve, ano passado, em torno de uma e meia aposentadorias por semana. Nossa. Então, o quadro que a gente tem hoje, que até no final de 2022, nós vamos ter em torno de 440 pessoas aposentadas, num total de 800. Ou seja, a gente, em 2022, vamos ficar com menos de 50% do que a gente tem hoje. É um quadro muito sério. Nós temos pedido um concurso, principalmente para a área finalística, para o governo federal. A gente sabe que é uma coisa complicada. A gente também entende a situação que o governo está de reduzir gastos. A gente está tentando ser parceiro disso também. Mas o nosso quadro está enxugando cada vez mais. E a gente pode travar o setor mineral por isso. Por isso, a gente também está atuando muito na questão digital. fazer processos autônomos, processos sem ter manipulação de servidores, processos automáticos, para a gente ter a menor tato de servidores com a entrada de processos e focar na fiscalização. Então, é uma forma de sobrevivência que a gente está tentando encontrar. Mas o concurso, querendo ou não, ele vai ter que acontecer, porque está definhando cada dia mais. E os investimentos em pesquisa estão sendo suficientes ou vocês estão ainda atrás da participação da iniciativa privada? A pesquisa é praticamente 100% privada. E uma das coisas que a gente tem que deixar claro é que nós temos um outro agente do setor mineral responsável por pesquisa, que é o CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro. ele realiza essas pesquisas, mas também em parceria com o setor privado. A agência aprova a pesquisa do setor privado. As pesquisas, hoje em dia, elas estão, cada dia, existe um backlog, ou seja, existe uma grande retração de aprovação de pesquisa dentro da agência. Existe quase 20 mil processos de pesquisas esperando para serem autorizados. Então, essa questão dessa automatização vai muito com isso. A gente, aprovando mais rápido, com certeza o setor mineral vai crescer e vai aumentar o investimento em pesquisa no Brasil. Diretor, aí com esse cenário, como é que o senhor vê o futuro da mineração no país? Assim, eu digo que não só da agência, como eu mencionei no início, o setor mineral precisa se comunicar mais. Acho que esse, o setor mineral, como a gente já falou, ele é vital, ele está em todo o nosso redor. O Brasil é um grande player de mineração, não só de minerais metálicos, como é o caso de minerais de ferro, alumínio, manganês, cobre, mas também de não metálicos. Só para você ter uma ideia, em volume de produção, material para construção civil é praticamente o mesmo de ferro, só que os valores são diferentes. O ferro hoje, a 100 dólares, a areia, a seixo, muito menor, mas o volume é praticamente o mesmo. E qual é o município que a gente conhece que não tem uma areia, que não tem uma brita, ou seja, isso está em todo o Brasil. Então, a gente melhorando essa comunicação, a sociedade vendo a necessidade, a real importância de dinamização da economia, de geração de emprego que o setor mineral tem, eu creio que isso aí, comunicando bem, isso vai dar certo. Eu acho que o cidadão ficou mais de olho nesse setor, ficou mais atento depois das tragédias, Brumadinho e Mariana. Que lições a gente pode tirar disso, diretor? Assim, Mariana, querendo ou não, houve um aprendizado após Mariana. Por exemplo, esse sistema, o SIG-BM, quando aconteceu Mariana, ele não existia. Esse sistema começou em 2017. Então, eu diria que, infelizmente, essas grandes catástrofes são o que geralmente chamam a atenção, não só no caso de barragem, mas quando cai um avião, quando tem uma contaminação de água, enfim, tudo isso, acaba muitas vezes caindo nos colos das agências reguladoras, mas a gente também não pode esquecer que o regulado é o que é um grande responsável pelas suas atividades. no caso da Vale, ela é uma concessionária do governo, ou seja, eu lhe dou uma concessão para você fazer a exploração daquele minério de ferro, só que a gestão é totalmente privada. Então, a gente precisa que essas empresas sejam cada vez mais idôneas e mais inclusivas na sociedade. Ou seja, não só a questão de emprego, mas também de participação social, participação da comunidade. Eu tenho uma metáfora que uma mineração, muitas vezes a sociedade vê como se fosse uma casa de muro alto, ou seja, muita gente está vendo ela, só que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente precisa trabalhar novamente nessa comunicação para que as pessoas saibam realmente o que está sendo realizado, quais são os ganhos para a sociedade daquele minério. Tá, aquele minério está sendo exportado, ou seja, ok, existe um conceito de você exportar minério com a lei Candir, que é a desoneração de imposto, porque você não pode importar imposto, você exportar imposto, você perde competitividade na ponta, só que o que está ficando aqui no território? É só aquele buraco? Ou está ficando emprego, está ficando desenvolvimento, está ficando conhecimento, escolas? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e a sociedade tem que conhecer essa outra face do setor mineral. Em dezembro do ano passado, foi instituída uma agenda regulatória que estabelece os próximos passos, não é isso, diretor? Exatamente. A agenda regulatória é um dos grandes papéis da agência, que é dar uma previsibilidade para o setor. Nós fizemos várias reuniões com diversos segmentos dentro do setor mineral, onde nós definimos os 23 itens que vão entrar nessa agenda regulatória 2020 e 2021. Ou seja, nesses próximos dois anos, o setor tem uma previsibilidade do que vai ser pautado e como a gente vai regular isso. Então, na questão de barragens, água mineral, resíduos, por exemplo, vão ser feitos grupos especiais para delimitar cada um desses itens da agenda e não só fazer uma regulação, como procedimentos internos, novos processos, tudo isso em conjunto com a sociedade. Então, é uma grande inovação, o setor mineral, o departamento não fazia isso. Então, a gente vê com muito bons olhos e vai ter realmente uma dinamização do setor mineral nesses próximos dois anos através dessa agenda regulatória. Tá certo. Diretor, uma pergunta para a gente finalizar. É bom, muita gente tem dúvida em relação a algumas barragens. A Agência Nacional de Mineração cuida das barragens de rejeitos de minério, é isso? Exatamente. Nós temos três tipologias, praticamente, de barragem. A mineração, a barragem de rejeito, que é do setor mineral, que é da agência, você tem uma barragem para hidrelétricas, que ela é de competência da ANEL, e você tem barragens para desidentação de animais, para turismo, enfim, que ficam a partir da ANA. Então, são três agências que cuidam do setor de barragens e a de rejeito ficam ligadas diretamente à ANM. Está certo, diretor. Olha, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações, pela sua participação aqui no Brasil em Pauta e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu conversei com o diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse nossas redes sociais ou EBC Play. Obrigada pela companhia e o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto